Bom, gente, agora nós vamos falar de um problema que tem revoltado famílias que possuem entes queridos no cemitério Santana. O local, que é um dos mais antigos aqui de Goiânia, tem sido depredado e caído no esquecimento da administração pública. A família do Maurício tem dois jazigos no cemitério Santana. E aqui é onde vários parentes já foram sepultados. Mas na última visita, ele nem conseguiu encontrar o túmulo da avó, já que as placas de bronze foram furtadas. Não tem identificação, eles roubaram todas as identificações, violaram vários túmulos, tem túmulos violados, tem crânio exposto, é muito triste. Andando pelos túmulos, é visível a quantidade de lixo, capelas com vidros e portas quebradas, túmulos abertos e até restos mortais expostos. Um total descaso. Lá no fundo é onde eles ficam, onde a gente viu lá os túmulos violados, lá tem mais de quatro túmulos abertos, que é uma coisa até insalubre também. Mas não tem cuidado, não tem disponibilização de tempo para vir aqui para administrar, eles limpam só a entrada daqui do cemitério, lá no fundo fica a deus dará. Dezenas de sepulturas estão sem identificação. As tampas quebradas, os ladrilhos soltos e grande parte deles faltando. O cemitério Santana foi tombado no ano de 2000 como patrimônio histórico de Goiânia. Aqui estão sepultados grandes nomes de relevância para a capital, como Pedro Ludovico, Padre Pelágio e o ex-deputado e prefeito Iris Rezende. Só que, assim como essas figuras, as demais famílias também acabaram sendo esquecidas, bem como todo o cuidado que deve se ter com o cemitério municipal, fazendo com que muitos desses familiares se revoltem com a situação encontrada dos jazigos e túmulos. No cemitério também não tem bancos, nenhuma cobertura e a administração fica o tempo todo fechada e sem pessoas para auxiliar ou dar informações a quem precisa. Não tem o mínimo cuidado, você não pode derrubar uma árvore, os túmulos que foram tombados, não tem cuidado nenhum, não tem apreço, as pessoas não se preocupam com isso.